Eu já tinha falado sobre a quebra do Pacto Federativo, tu lembra disso? Eu já tinha comentado em uma das lives contigo sobre isso, que eu acreditava que a coisa caminharia para uma ruptura, mas eu não esperava que o Sul viesse todo, pensava que Santa Catarina, Paraná inclusive, eu quero deixar aqui a minha impressão dessa viagem, que eu fiquei impactado com Santa Catarina. A cada 20 quilômetros, ou um pouquinho menos da estrada, eu vi uma bandeira brasileira chiada. Me deu vontade de até investir em Santa Catarina, pelo que eu vi. Talvez por isso estão sendo tão atacados pela natureza, que é orientação da OMS, a mesma que quer colocar agora um passaporte sanitário no planeta, impedindo você de se deslocar. Por isso que eu, inclusive, fiz essa viagem por Sul com a tenente. Nós estamos retornando para o Rio de Janeiro, eu estava te falando anteriormente, por causa disso, porque daqui a pouquinho, até no Brasil, nós vamos estar impedidos de nos deslocarmos, de um Estado para o outro. Recentemente, nós fomos surpreendidos já com o discurso da ruptura do processo federativo. O Norte e o Nordeste se posicionaram e agora o Zema se posicionou e, para minha surpresa, o Rio Grande acompanhou. Eu pensava que o Rio Grande não viria nessa. E veio. O governador atual se posicionou a favor do Zema. Então, você tem Sul, Sudeste, Mato Grosso se alinhando. Olha só, Mato Grosso, Mato Grosso e Sul se alinhando, numa frente parlamentar, frente à ação Norte e Nordeste. Outra coisa extremamente séria, se você lembrar lá atrás, eu já tinha falado sobre a quebra do Pacto Federativo. Tu lembra disso? Eu já tinha comentado em uma das lives contigo sobre isso, que eu acreditava que a coisa caminharia para uma ruptura, mas eu não esperava que o Sul viesse todo. Pensava que Santa Catarina, Paraná, inclusive, eu quero deixar aqui a minha impressão dessa viagem, que eu fiquei impactado com Santa Catarina. A cada 20 quilômetros, ou um pouquinho menos, da estrada, eu vi uma bandeira brasileira chiada. Eu fiquei, assim, surpreso. Surpreso com que eu vim em Santa Catarina. É um outro clima, é um outro país, de fato. Santa Catarina hoje é a locomotiva do país. No que tange ao processo de identidade. Eles estão totalmente identificados. Eu fiquei surpreso. E fora o desenvolvimento, não é, Betete? Santa Catarina está bombando, está bombando, está bombando. Por onde eu passei, eu fiquei muito surpreso. Com tudo, 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 assim. Com o nível de organização, as indústrias, as empresas. Quer dizer, eu até conversei com os caras. Eu falei, no ritmo que vocês estão indo, se São Paulo não tomar cuidado, em duas décadas vocês viram o número um da América Latina. Do jeito que Santa Catarina está indo a um bom lugar para investir. Me deu vontade de até investir em Santa Catarina, pelo que eu vi. Pelo que eu vi. Talvez por isso estão sendo tão atacados pela natureza. Nós temos que lembrar que no livro de Jó, a natureza estava na dominação de Lúcifer. Lúcifer, ele mandou fogo do céu e Lúcifer mandou um vento que arrebentou com tudo. Lembra disso? Está lá em Jó, capítulo 1. E é o que está acontecendo com Santa Catarina. Santa Catarina está sendo muito atacada pela natureza. Sugestão, os catarinenses começarem o ciclo de oração, 24 horas, relógio de salvos, em Santa Catarina para poder impedir a ação do mal frente ao bem que eles estão desenvolvendo. Mas eu fiquei muito pressionado com Santa Catarina. Mas vamos lá. E desviarão os ouvidos, capítulo 4, da verdade voltando às fábulas. Momento atual. Esse é o momento 100% atual do que nós estamos vivendo. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições. Eu tenho recebido muita gente falando sobre isso em clínica. Eles estão aflitos. Aflitos. Faz a obra de um evangelista. Ou seja, nós temos que falar a tempo e fora de tempo, tentar despertar alguns dentre muitos, porque não vão despertar todos. A hora do galo não é para todo mundo. Pelo contrário, vai ter gente jogando pedra no galo. O pessoal querendo dar tiro no galo, querendo degolar o galo, porque o galo está tentando acordar a galera e o pessoal quer continuar dormindo em desço esplêndio ao som do mar e à luz. Essa que é a grande verdade. E aí ele diz, cumpre o teu ministério. Então, eu creio, Betete, que cada um de nós tem uma chamada para esse presente tempo. Eu tenho procurado me gastar e deixar gastar. A tenente até pergunta quanto tempo eu vou aguentar. Ontem, quando nós estávamos... Ontem não, na sexta-feira, quando nós estávamos voltando de Florianópolis, tivemos 14 horas de conversa dentro do carro. E aí, dentro de um dos assuntos, eu cheguei e coloquei para ela o seguinte, enquanto eu respirar, eu vou estar falando. Enquanto eu respirar. Uma hora que for nos retirado a respiração, nós não vamos poder fazer mais nada. Então, eu entendo que... Mas e se te mandarem calar a tua boca aí? Porque hoje está... Não, aí é top. Veja bem, a minha cara já fala. Eu vou ter que só me paralisar em algum lugar. Porque se eu estiver andando, eu vou dizer, ali vai o ancião, ali vai o ancião, ali vai o ancião. Porque a nossa presença, Betete, ela já incomoda pelo efeito da luz. Não tem lugar que eu não chegue. Por exemplo, eu cheguei em Campo de Jordão, sábado. Eu ia à tenente. Eu fui à sensação de Campo de Jordão, porque eu estava com um chapeuzinho. Eu estava com um chapeuzinho. E esse bendito chapeuzinho com essa bendita barbinha, os caras ficaram doidos. Já pensava assim, já chegou um ortodoxo aí. Tem um judeu no meio aí da parada. E eu parei em Campo de Jordão, cara. Literalmente. Eu fui abordado por várias pessoas. Por várias pessoas. Para culminar, numa das ruas principais lá, do centro de Campo de Jordão, no Capivaria, tem uma igreja, que é a Igreja da Restauração. E eu estava cantando o louvor. Eu subi. Eu falei com a cara, vamos subir. Um tempão que eu queria pegar essa igreja aberta, a igreja está aberta e subir. Quando eu subo, eu encontro um betetista. Meu Deus! Encontrei um betetista. Rapaziada lá. Campo de Jordão. Campo de Jordão. Campo de Jordão. Campo de Jordão. Está certo. Inclusive, deixei lá uma proposta para nós já fazermos um trabalho com eles. me chamaram para um podcast em Pinda. Como aqui é o nosso ponto de parada por causa das netinhas. Eu falei, cara, daqui a 15, 20 dias eu estou de volta. Então, a gente pode fazer um alinhamento aí. É igual o trabalho de Cunha, que eu vou estar fazendo 25, 26, 27 agora de agosto. A imersão. Então, nós estamos avançando, não é, Betete? A gente quer trabalhar o máximo que a gente puder. O conceito de esquadrão Águia. Tu vê, eu estou indo para a versão 6 do esquadrão Águia 6. O teu curso já começou? O teu curso já? Já iniciamos a divulgação do curso ou ainda não? Como é que está isso? Para um grupo seleto, sim. Já? Beleza. Está direcionado. Então, eu quero que você considere aquilo que eu te sugeri de nós fazermos, eu e você, para a audiência. Um encontro que pode, inicialmente, ser virtual e depois presencial, não é, Betete? porque eu sinto que há uma necessidade ainda que nos é permitido de podermos ter esses encontros presenciais também. Temos que aproveitar isso porque daqui a pouquinho, você já viu que nós vamos ter outro look down. Nós já estamos com o avanço da suína entre nós, da aviária entre nós e agora os mosquitos. A questão do mosquito. Não sei se você acompanhou. É bem criativo. É verdade. Muito, muito. Essa questão do mosquito é show. Os caras estão cultivando os mosquitos aqui no vizinho e já disseram que o problema agora são os mosquitos na questão climática. A questão climática. Então, é uma aberração atrás da outra. e é muito interessante porque o senso comum consome isso. Esse tipo de notícia, as pessoas absorvem e elas acabam digerindo isso e se colocando em uma zona de normalidade. Por isso que eu usei o termo do mantra e o conceito da hipnose porque, na realidade, o que é dito é acompanhado. O que é dito é acompanhado e as pessoas estão perdendo a capacidade, Betete, de questionamento. Eu quero dar um recado para você, profissional da área da saúde. Indústria da saúde Brasil. E Brasil com Z. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância por computador em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. doutorado em naturopatia via ensino à distância. Extensão universitária em fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão universitária em naturopatia, também via ensino à distância. Extensão universitária em orto-molecular mais talassoterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site indústria da saúde Brasil, brasilcomz.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. indústria da saúde brasil, brasilcomz.com.br.